Quero patrocinar usando várias leis de incentivo. Essa é uma dúvida que aflige empresas patrocinadoras. Como abater do imposto de renda devido esses incentivos? Fica comigo se você também tem essa dúvida. Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que faça isso e habilite as notificações ali no sininho para receber todas as atualizações de segunda a sexta-feira. Quem decide qual projeto receberá verba é a empresa patrocinadora. Ela pode escolher qualquer projeto ou mesmo alinhar o projeto aos objetivos da marca da empresa. E ela pode destinar verba para projeto cultural, esportivo ou mesmo de assistência social, combinando e acumulando esses descontos do imposto de renda devido. Para investir usando o seu imposto de renda devido, o seu ICMS, o seu ISS ou o IPTU, e são vários os impostos que a empresa pode usar e acumular. No caso do IR devido, somente empresas de lucro real podem aportar em projetos culturais ou esportivos. Agora, em 2017, ainda está tramitando, mas não está aprovada, uma alteração na Lei Federal de Incentivo que possibilitará empresas de lucro presumido patrocinarem também. Vamos aguardar a aprovação. A empresa, neste momento, precisa ter imposto suficiente para doar e que não ultrapasse, no caso das leis federal, o total de 6% do imposto de renda, sendo 4% para a Lei Rouanet, 1% para a Lei de Esporte e 1% para a Assistência Social via PRONAS ou PRONON. Assim, uma empresa que tenha um imposto de renda a pagar de R$ 100 mil, pode destinar 4% a projetos culturais e decidir colocar R$ 1 mil em quatro projetos diferentes. A mesma empresa poderá aportar até 1% do seu imposto de renda devido em projetos esportivos e decidir investir R$ 500 em dois projetos diferentes. E, ao mesmo tempo, usar 1% do imposto de renda devido via PRONON ou PRONAS em quatro projetos diferentes, investido R$ 250 em cada um. Num único ano, a empresa patrocinadora investiu, assim, em 10 projetos diferentes e fomentou a cultura, o esporte e ações de cunho assistencial. É isso! Se gostou do vídeo, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com os amigos e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!